A CIDADE NO BRASIL Você está me dizendo que o Pedro é maluco Que o Pedro faz isso, que o Pedro faz aquilo Eu quero te fazer uma pergunta, Miriam Se eu der uma nota de 100 dólares na mão do Pedro Ele come ou ele bota no bolso? Aí minha mãe Meio assim, sem graça Não, o Pedro é claro que ele vai botar no bolso Falei, Miriam, eu vou dar um jeito nele Se ele botar no bolso, eu dou jeito nele Se ele comer, não tem jeito Maluco não é, né? Maluco não é Ele está fingindo Em resumo, o Hélio sentiu que eu não era esse doido Teve um dia que eu estava treinando Com o professor Hélio Eu treinei muito com o professor Hélio Eu tive aula com o professor Hélio de De 15 anos, até 32 anos Eu tive aula diariamente com ele E eu fui aluno dele Aluno direto dele Me deu muita aula Treinei muito com ele Toda vez que ele ia mostrar posições Ele sempre me chamava Eu era um bom parceiro Eu era calmo, eu era magrinho Eu era tranquilo E eu deixava Eu dava energia suficiente Para o professor fazer as posições Então ele sempre Ele sempre faz as posições Em cima de mim Comigo Aí teve um dia que a gente estava treinando Ele estava na minha guarda Aí ele passou a minha guarda Atravessou Eu estava tentando escapar E ele montou Aí ele montado Botou a mão no meu pescoço Eu tentei sair de cotovelo Não consegui Tentei dar um upa para cá Não consegui Tentei um upa para lá Não consegui Comecei a fazer upa Upa Depois de sair de cotovelo Comecei a fazer E não arrumava nada com coroa E para valer Para valer Treino para valer Ele estava com 60 anos Uma cura, né? É, ele estava com 60 anos Me dava dura, legal Ele pegava Pô, a mão macia A mão pesada Nossa senhora Ele pegava Aquela mão Entrava no pescoço Você nem sentia mesmo Quando você pegava a segunda mão Pô, a tua língua saia Com um pau Na hora E a precisão do professor Ele era impressionante Pegava braço Pegava pescoço Pegava pé Ele era danado O professor Ele era treino duro Duro de pegar mesmo E não saia da montada De jeito nenhum Não conseguia sair da montada De jeito nenhum Aí o que aconteceu Que Quando ele estava na montada Ele com a mão no meu pescoço E eu me desesperado Para tentar sair de baixo Aí ele chegou para mim E falou assim Ah, Pedrinho Tu é maluco, é? Tá pensando que tu é maluco? Aí eu olhei para a cara dele Olhei assim Olho no olho Aí Tu engana teus pais A mim tu não engana não Aí, rapaz Você sabe que Eu não sei se eu estava na posição De Assim Já tinha Já estava exausto E não estava arrumando nada Com o professor Aquela mensagem Que ele me deu ali na hora Me sacudiu de uma maneira Que eu falei Pô, meu É a primeira pessoa Que eu não consigo enganar Porque eu enganava todo mundo Eu era um bom artista Sei que era verdade Eu não era doido nada Eu era malandro pra caramba Esperto pra caramba Música 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 A CIDADE NO BRASIL